FUNÇÕES DE VARIÁVEL COMPLEXA Vamos para a quarta e última parte do nosso curso, que é Funções de Variável Complexa. Bom, uma rápida revisão do que nós já sabemos. Os números complexos começam lá no século XVI, na Itália, com as fórmulas de resolução de equações de terceiro e quarto graus. Lembrando assim, os caras chegam lá na métodos de resolução de equação de terceiro grau, depois do quarto. Mas os números complexos eram uma coisa só... Na verdade, no começo não tinha, não tinha nem número negativo. Mas com os olhos de hoje, você sabe o seguinte, é uma conta simples, se você tem uma equação de terceiro grau que tem três raízes distintas, ela tem essa cara. E aí, você... Bom, a primeira coisa é que você sabe que pode sempre reduzir uma equação de terceiro grau para uma mudança de variável simples. é uma coisa do tipo assim, vou botar com Z, Z3 mais PZ mais Q igual a zero. E para ela ter essa cara, você precisa que tenha derivada em dois pontos distintos, e que o valor da função seja, com o termo de maior grau positivo, seja positiva no mais à esquerda e negativa no mais à direita. Isso dá uma certa relação entre P e Q, que é um negócio aí, não me lembro, mas sai daí. E você faz mais uma mudança de variável e transforma isso numa equação bicúbica, que envolve W3 ao quadrado mais alguma coisa com W3 mais alguma coisa igual a zero. Isso aqui envolvendo P e Q também, que eu esqueci agora. O problema é o seguinte, aí essa equação bicúbica, na hora que você vai resolver, você vai ter lá W3 igual a alguma coisa envolvendo uma raiz quadrada, e forçosamente a condição para esse cara aqui dentro dessa raiz ser maior ou igual que zero, é exatamente o oposto da condição que você tem aqui para ter três raízes distintas. Isso significa que se você começar, se você montar lá um polinômio, P de X igual a X menos 1 vezes X menos 2 vezes X menos 3. Aí você liga a máquina de resolver isso. Quer dizer, primeiro você disfarça, faz as multiplicações, transforma isso numa coisa que não dá para ver exatamente que as raízes são essas. Aí você aplica o método de resolução, você esbarra na raiz quadrada um número negativo. Então, por conta disso, o neguinho começou a dizer, Pô, mas vamos continuar essas contas aí com essa raiz de um número negativo. E descobriram que ia fazendo as contas e no fim achava as raízes reais. Quer dizer, os números, as raízes de números negativos que apareciam eram, como se fossem um catalisador, mas, no fim, não importava. Então, começa assim, o primeiro cara que formaliza isso, que é o Bombelli, já é em 1572, acho uma coisa assim, já é posterior ao Cardano, ao Tartalha e tal. Ele aí já formaliza, já bota os números negativos, já bota a regra de multiplicação dos sinais e tal. E os números complexos começam a aparecer aí. Já em 1600 e pouco, já tinha algum conhecimento acumulado sobre os números complexos. Mas não tinha nada geométrico, números complexos de R2 eram outra coisa. Pelo que eu entendi, se eu chego aqui em 1777, 200 anos depois, o Euler vai dizer que o número complexo é x mais yi. E daqui, mais 20 anos, ninguém diz, ah, então é um ponto do plano. Mas levou 200 anos para dar esse passo. Hoje a gente já começa dizendo assim, porque não é muito evidente no começo, você tem raiz quadrada de número negativo, raiz quarta, tem coisas ali, você faz umas contas, dizer que todo número complexo vai ser assim é um passo importante. De qualquer maneira, você tem os polinômios, então os polinômios, você pode dizer, ah, tem um polinômio de variável real, ele vira um polinômio de variável complexa. Você pode botar coeficientes complexos em um polinômio, está na álgebra. Mas tem o fato que o Newton, aqui em 1670 e coisa aí, alguma coisa por aí, ele pensa uma função f de x, ele não fala função, mas como uma série, a zero mais a um x mais a dois x dois, como uma soma infinita assim, como se fosse um polinômio de grau infinito. daí para você dizer, peraí, vamos fazer um f de z, a zero mais a um z, mais a dois e dois, botar séries infinitas de números complexos, não é tão... não precisa tanta imaginação assim, pensar isso aqui, porque o Newton, pelo que eu li lá do que ele escreveu, ele pensou assim, um número, um número é uma coisa assim, né? a zero mais a um vezes um décimo, mais a dois vezes um décimo ao quadrado, mais a três vezes um décimo ao cubo, mas vou fazer a mesma coisa com a expressão algébrica, bota x aqui. Foi mais ou menos essa... parece a inspiração dele. Aí isso aqui tem um desenvolvimento... E mesmo com os polinômios, tem uma coisa que não é muito difícil de pensar, uma vez que você tem a derivada, é fazer f de z mais h, menos f de z, sobre h, e dizer, bom, quando h tende a zero, isso vamos chamar de f' de z, se esse limite existir, com h sendo um número complexo. Em termos de polinômio, é extremamente simples, porque a mesma... vamos dizer, o mesmo macete que você faz para derivar x ao quadrado, você faz para derivar z ao quadrado. Algebricamente é a mesma coisa. Daí para você dizer, ah, eu vou derivar uma série também, dessa maneira, também não custa muito. é claro que tem a... a discussão do... vamos dizer, do... da demonstração de que essas coisas funcionam. Mas isso mais ou menos nos coloca na seguinte situação, nesse momento, né? vamos dizer assim... Nós temos... vamos dizer, c, topologicamente, e... vamos dizer, para... geometricamente, é o R2. A única coisa é que tem uma multiplicação a mais. então você pode pegar um ômega contido em c, aberto, fazer uma f de ômega em c, e perguntar se existe f' de z para algum z. A gente dispõe de algumas funções que a gente pode derivar. Quer dizer, primeira... primeira coisa, aqui a gente tem os polinômios, porque z mais h elevado a n menos z elevado a n sobre h, isso daqui vai dar nz elevado a n menos um h mais h2 vezes alguma coisa. e aí, se você dividir isso por h, corta aqui, corta aqui, e isso tende para n z elevado a n menos um. Então, polinômios têm derivada. E... as funções dadas por séries... de potências, essas funções dadas por séries de potências, que têm um bom estoque, pelo menos assim, aquelas que a gente tem das funções de uma variável, pelo menos a exponencial, o seno, o cosseno, até o logaritmo num pedacinho, também, embora não seja tão simples assim, mas tem um fato que não é complicado, que é o seguinte, pensa assim, na reta real, aí você tem aqui um certo x, vou fazer com um, fazer a série de zero aqui, né? Então, você tem, você quer estudar a convergência de somatório de n igual a zero ao infinito de a n, x elevado a n. Aí, digamos que, vou botar o x pro lado de cá, digamos que pra esse x aqui, esse x zero aqui, digamos que isso daqui converge. Então, acontece o seguinte, se você pegar, chamar esse cara daqui de r, botar mais r pra cá e vier até aqui, aqui, aqui dentro converge. Isso implica que somatório de n igual a zero ao infinito de a n, x elevado a n converge para todo x tal que módulo de x menor que módulo de x zero. Como é fácil, eu vou fazer. É porque se isso converge, se isso aqui converge, acontece o seguinte, né? O limite, quando n tende pra infinito de a n, x zero elevado a n, é zero. Porque se a série é somável, o termo geral tem que ir pra zero. A recíproca aqui não é verdadeira. Então, se você fizer a n, x elevado a n, isso é igual a n, x zero elevado a n, x sobre x zero elevado a n. E aí, isso daqui pra n grande, esse pedaço daqui é menor que 1, pra n grande. E isso daqui é um número menor que 1. Então, isso daqui é menor que q elevado a n, se, vamos dizer, pode botar assim em norma, se módulo de x sobre x zero menor que q menor que 1. Então, tem o APG, que é partir de um certo n zero, quando isso daqui ficar menor que 1, tem o APG que está majorando isso aqui em módulo. E aí, a série converge absolutamente e converge. E nada disso muda se você disser, ah, vou fazer aqui. porque aí você tem, se você botar um z aqui assim, você pode fazer a mesma coisa. e o que faz, o que, vamos dizer, o que diz que uma série absolutamente convergente é convergente é o critério de Cauchy. É o fato de que uma sequência de Cauchy converge. Sabe o que é uma sequência de Cauchy? Não. Quer dizer, a sequência, porque a sequência convergente, convergente, significa o quê? Para, vamos dizer, vou dizer assim, vamos pegar a sequência y, n convergente para y. Significa o quê? Para todo y maior que zero, existe n zero, tal que n maior que n zero, implica y, n menos y, menor que y. Então, você tem que, para dizer que ele é convergente, você tem que exibir o limite, o y. Mas, não é assim que as coisas funcionam. Você usa sequências convergentes para definir números que não existem. Você não pode pegar e dizer, essa sequência converge para π, mas quem é π? você tem que inventar um π. Uma das maneiras razoáveis de inventar um π é dar uma sequência que converge para π. Bom, tudo bem, pode fazer de outra maneira, uma área e tal, mas, em geral, você se depara com situações em que você tem uma sequência e o número que você está procurando é o limite da sequência. Você não tem o número para dizer que ele é o limite da sequência. Você tem a sequência. Então, você precisa definir o número pela sequência. Quando é que uma sequência converge? Então, tem um critério, que é o critério de Cauchy, que é, vamos dizer, diz que yn é de Cauchy significa para todo ε maior que zero, existe n zero, tal que nm maiores que n zero implica yn menos ym menor que ε. Quer dizer, o de cima diz o seguinte, por melhor que você enxergue, você sempre vai achar que, a partir de um certo ponto, yn é igual a y. E, aqui, o que você está dizendo é que, por melhor que você enxergue, a partir de um certo ponto, você pensa que os yn são todos iguais. É a diferença entre as duas coisas. Agora, é uma propriedade básica dos números reais é que toda sequência de Cauchy é convergente. Toda sequência convergente é de Cauchy, é fácil, mas toda sequência de Cauchy é convergente. Vou aproveitar, demonstrar isso. Vocês preferem demonstrar na base 10 ou na base 2? Se fosse turma de computação, eu nem hesitaria. Porque é o seguinte, para definir, encontrar esse limite, eu tenho que apresentar o limite. Então, a questão é a seguinte, a minha sequência é de Cauchy, aliás, eu vou demonstrar um teorema um pouquinho mais geral, que diz que toda sequência limitada tem uma subsequência convergente. Vou fazer logo o teorema assim. Toda sequência limitada tem uma subsequência convergente. Porque é claro o seguinte, quando você tem uma sequência de Cauchy, se ela tiver uma subsequência convergente, como os caras andam todos coladinhos, se uma sequência, se uma subsequência convergir, a sequência toda converge com ela. Isso é relativamente fácil assim. Então, uma sequência de Cauchy, bastaria eu mostrar que ela tem uma subsequência convergente. E uma sequência de Cauchy é sempre limitada, porque, vamos dizer, eu pego aqui, dou um Y igual a 1, a partir do N0 mais 1, a diferença entre o Yn e o Yn0 mais 1 é menor que 1. Então, está todo mundo dentro de uma bolatinha. e a demonstração... A demonstração... Bom, não para essa série, mas é fato o seguinte, esse resultado de que toda sequência limitada tem uma subsequência convergente é válida em Rn. E que toda sequência de Cauchy é convergente, é válida em Rn também. E a ideia da demonstração é a mesma. Pensa assim, uma sequência limitada, não é? Então, aqui você tem os reais. Então... Vamos, para simplificar, vamos colocar... Vamos ver, ela vai estar toda dentro de um certo pedaço. Vamos deslocar todo mundo para a direita. Vamos botar o zero aqui. Vamos botar um maior natural aqui. e divide aqui em pedaços inteiros. E essa sequência, então, ela pinga entre zero e esse maior inteiro aqui, vai pingando aqui, infinitas vezes. Então, tem algum desses intervalos aqui, algum desses intervalos n, n mais 1, onde ela pinga infinitas vezes. Ela não pode pingar um número finito de vezes em cada um. Então, eu posso dizer que, então, ela está aqui entre um certo cara que eu vou chamar de a zero, a zero mais 1. Então, tem uma infinidade de caras que pingam aqui. Então, significa que eu posso pegar uma subsequência que todos vão estar aqui dentro. significa que todos esses y que eu tenho vão ter como primeiro... primeiro... vamos dizer, a parte à esquerda da vírgula, o a zero. Quer dizer que eu estou procurando um número da forma a zero vírgula alguma coisa. Agora, eu olho aqui entre a zero e a zero mais 1, eu divido aqui em dez pedaços. Aqui eu estou na base 10. E, como eu tenho uma subsequência, eu tenho uma infinidade de pingos aqui, que vão pingar aqui e em algum desses dez intervalos, esse negócio vai pingar uma infinidade de vezes. Então, aqui tem um a1 e aqui a1 mais um décimo. vou dizer assim, na verdade, vou pensar assim, vou pegar aqui, a1 sobre 10, vamos dizer, isso aqui é a0, na verdade, vou escrever assim, a0 vírgula a1, a0 vírgula a1 mais um, aqui que é o algarismo seguinte, poderia aqui, claro, podia ser aqui a0 vírgula a9 e a0 mais um. E aí, se pingar uma infinidade de vezes aqui dentro, eu posso dizer, bom, então eu tenho um cara, tenho caras que todos têm o a1 como próximo algarismo. Se for esse de cá, ele ainda pode ser a1 9999999 o a0, o a1, vamos dizer, o 8,8, entre 8,8 e 8,9, o 8,9 passa a se chamar 8,8999999. E aí eu tenho uma infinidade de caras aqui. Então, o que que eu vou fazendo com isso? Agora eu divido em 10 e acho uma infinidade que tem um certo algarismo a2. E aí eu vou construindo uma sequência em que todos têm o a0 como primeiro algarismo. A partir do segundo, todos têm o a1 como segundo algarismo. A partir do terceiro, todos têm o a2 e assim por diante. Então, o que que acontece? Essa sequência, claramente, se eu truncar, ela tá, se eu truncar lá no enésimo aqui, todos os outros estão daqui pra lá. Então, o erro que eu cometo é menor que é 1 sobre 10 elevado a n. Então, o número que tem na base 10, essa expansão que eu vou construindo assim, é limite dessa subsequência. Então, isso, vamos dizer, entendendo que um número real, isso aqui é uma demonstração usando os números da professora, que a gente aprendeu lá com a professora no colégio, não sei se foi no ensino fundamental, se foi quando foi, alguma hora a gente aprendeu que um número era isso. Já é uma coisa super sofisticada, um número real é uma soma infinita. e, mas já contém dentro de si, a demonstração de que toda sequência limitada tem uma subsequência convergente. A mesma demonstração você pode fazer em R2 e em Rn, quer dizer, uma sequência limitada, ela cabe dentro de um negócio assim, e você pode ir dividindo em pedaços assim, de maneira que você tenha convergência simultânea na coordenada x e na coordenada y, que é o que importa. Em Rn você parte, em vez de partindo de 4 em 4, quer dizer, aqui eu parti em 10, se fosse na base 2 era melhor, partia só em 2, como estou fazendo aqui. Bom, então isso assim, rapidamente a ideia de que toda sequência em R e em R2, portanto em C, se ela for limitada, ela tem uma subsequência convergente, o que significa que toda sequência de Cauchy tem uma subsequência convergente. Ora, isso daqui é absolutamente convergente. O fato de que uma série absolutamente convergente é convergente, é exatamente o quê? Porque se você fizer somatório de n igual a 1, vou botar assim, de j igual a 1 até n, de y n menos somatório de j igual a 1 até m de y j, pegar isso aqui, isso é menor ou igual que somatório de j igual a m mais 1 até n, infinito de norma de y j. Se a soma de 1 até infinito é finita, é claro que se m for suficientemente grande e o n maior que ele, isso aqui é pequenininho. Então, a diferença entre somas parciais fica pequena. Então, uma série absolutamente convergente é convergente. O que nós estamos mostrando aqui é que, para todo x que esteja aqui dentro, se você pensar nos reais, ou dentro dessa bolota, se você pensar nos complexos, a série é absolutamente convergente. E dominada pelo mesmo quê? Então, na verdade, ela não só converge para cada x, como converge uniformemente dentro de qualquer... Não converge uniformemente nessa bolota, mas se você pegar qualquer disquinho aqui dentro, nesse disquinho fechado, ela converge uniformemente. É um pouquinho mais trabalhoso, precisa da desigualdade ao valor médio, mais alguma coisinha. a demonstração de que você pode derivar termo a termo. Essencialmente, no caso real, a ideia é a seguinte. Se dois carros têm velocidades próximas o tempo todo, não quer dizer que eles estejam próximos, porque eles podem ter saído, um está andando aqui e o outro está andando ali. Mas, se você tiver, vamos dizer, se você tiver f de a menos g de a, menor, vamos dizer, que é y sobre 2, e f' de a menos g', f' de x, menos g' de x, menor que y sobre 2, b menos a, olhando aqui no intervalo a b, você pode estimar f de x, menos g de x, no intervalo a b, por, usando essas duas coisas aqui, isso daqui, deve ficar menor que y no intervalo a b. Só usar essas duas coisas aqui. demonstração alternativa de física é dois carros saem próximos e andam com velocidades próximas durante um certo intervalo de tempo. Então, eles estarão próximos, vamos dizer, dá para você estimar a distância entre eles e ela ainda está pequena. Bom, então isso, isso aqui, como é que isso entra aqui? É porque isso aqui converge uniformemente. Então, significa o seguinte, aqui é convergência uniforme em módulo de x menor ou igual que r0, r0 menor, se você pegar qualquer r0, qualquer intervalo fechado que esteja contido naquele raio de convergência, então, essa convergência é uniforme. Então, significa o seguinte, somatório de a n, x elevado a n, converge para uma certa f de x. E, acontece o seguinte, se você olhar para, vamos dizer, derivando termo a termo, você teria somatório de n a n, x elevado a n-1. Também é uma conta... O que a gente faz, o que eu fiz aqui com a... dividindo, você pode também fazer uma coisa assim, né? olhar para a raiz enésima, e seria a mesma coisa, quer dizer, você faz a n, x0 elevado a n, vezes x sobre x0 elevado a n, e joga com o fato de que isso aqui vai ser pequeno, então essa raiz aqui seria, vamos dizer, essencialmente, menor que x sobre x0, se você botar esse módulo aqui. aqui, e aqui, se você fizer o mesmo truque aqui, você vai ver que isso só depende, na verdade, do... vamos dizer, esse raio acaba dependendo para onde vai raiz n de módulo de a n. tanto aqui como aqui. Por quê? Porque a raiz enésima de n tende a 1. Então, quem comanda é esse cara daqui. Então, onde esse converge, esse converge... vamos dizer, o intervalo de convergência é o mesmo. Pode mudar nas extremidades. Você tem... Você pode ter uma função cuja... Por exemplo, se você fizer... 1 mais... x mais x2 mais x3 mais alguma coisa assim, isso aqui converge... é... se você... se você botar norma de x menor que 1, isso aqui converge. Isso não converge nem para x igual a 1, nem para x igual a menos 1. Mas a primitiva é x mais x2 sobre 2, mais x3 sobre 3, mais x4 sobre 4, mais etc. E essa daqui, em menos 1, ela converge. Então, por exemplo, o raio de convergência das duas é o mesmo, mas essa daqui converge em menos 1 e essa não. Então, tem uma pequena... pode ter uma pequena diferença aí. aqui... mas... resumo da... vamos dizer, por que nos importa aqui? Se esse negócio aqui converge, a derivada também converge. Quer dizer, a sequência das derivadas converge. Converge para uma função que você não tem como dizer em princípio, não é? Isso aqui converge para uma certa g de x. mas... usando basicamente isso daqui, você pode garantir... é um teorema que decorre mais ou menos dessa estimativa. é o seguinte, é que se a função converge... se a sequência converge num ponto e as derivadas convergem para uma certa função uniformemente, então... é... é... g de x igual a g de x aqui. Então, tem todo um... vamos dizer, que eu estou esboçando muito rapidamente, o seguinte, as funções construídas via série de potências são funções que são deriváveis e que você pode derivar termo a termo. Isso nos reais e com pequenas adaptações, isso vale também nos complexos. Então, isso nos coloca diante do seguinte, a gente tem, então, um monte de funções de variável complexa que têm derivadas no sentido complexo. Entre essas está a exponencial complexa. bom... é... eventualmente alguma hora a gente pode voltar, não sei se eu... não é muito... a minha ideia aqui fazer demonstrações muito analíticas, mas talvez... o nosso curso de matemática aplicada não tenha uma disciplina de variáveis complexas. Então, o curso de variáveis complexas é esse aqui. Embora na análise, no curso de análise você tenha a teoria que dá conta disso. Embora a análise seja mais análise na reta. Mas em resumo, nós temos, então, umas tantas funções que têm derivada no sentido complexo. e isso significa o quê? f' de z significa o quê? Significa que f de z mais h é igual a f de z mais f' de z h h mais um épsilon de h h com limite quando h tende a zero de épsilon de h igual a zero. Em particular, se você olhar aqui, vamos ver, essa f é uma função de ômega em c. Esse cara é contido em c também. Então, isso aqui como função de um aberto de r2 em r2 ela é diferenciável. Então, vamos dizer, f de ômega em r2 é diferenciável. Por quê? Porque f de z mais h z é um número, um ponto de r2 f de z mais uma coisa que é linear em h e mais um erro que satisfaz, né? Isso aqui implica que o limite quando h tende a zero de épsilon de h h sobre norma de h é zero. Isso daqui é linear. f' e f' de xy é a da forma é da forma não, né? Vou dizer, tem matriz jacobiana da forma ab b menos b a que é a multiplicação por um número complexo é a multiplicação por uma matriz com essa cara. Isso recebe o pomposo nome de equações de Cauchy e Riemann. quer dizer, isso aqui é dRom f1 dRom x dRom f2 dRom x dRom f1 dRom y dRom f2 dRom y então isso é uma coisa assim. Então, em particular, quer dizer, uma função que é derivável como função de variável complexa é uma função cuja derivada é uma rotação com uma homotetia de então, preserva orientação e preserva ângulo. exceto quando a derivada for zero. bom então isso é o que nós já sabemos até agora quer dizer, já sabíamos antes de começar a aula agora o que que a gente tem de novo pela frente vamos apagar o quadro nada não temos nada de novo pela frente vamos fazer um exercício vamos dizer, um curso inicial de variável complexa é um enorme exercício sobre coisas conhecidas eu vou começar assim dando um chute eu não li não sei se o Cochi fez isso se ele pensou assim mas ele poderia ter pensado assim né imagina que estou eu lá e eu estou pensando assim bom, f de z deve ser um somatório de a n z elevado a n é uma função de variável complexa que eu conheço é uma coisa assim de n igual a zero até infinito bom quando é uma função de variável real eu sei dar uma fórmula para os a n em termos das derivadas mas aqui eu não talvez não tenha as derivadas vou pensar alguma outra coisa diferente é é é é eu posso começar assim construindo uma teoria pensando da seguinte maneira é assim como eu fiz para funções é de r2 em r eu quando eu tinha a derivada quer dizer o gradiente antes eu reconstruir a função fazendo uma integral de linha né então vamos deixar isso aqui guardado um instante vamos pensar assim f de ômega acho que eu vou até apagar isso aqui eu vou eu quero vamos ver como um dos meus objetivos é tentar achar esses a n's aqui mas vamos começar assim pega uma f de ômega em c é se eu tiver uma uma função c de a b em ômega todo mundo foi derivável aqui se eu pegar f de c de t e derivar isso aqui vai ser f' de c de t vezes c ponto de t e aqui é vezes mesmo né porque aqui a derivada disso como função de r2 em r2 é esse número complexo multiplicando o que vier depois então isso é vezes mesmo é então se eu quiser recuperar f se eu tiver assim aqui o meu ômega digamos que aqui tem um a aqui tem um b esse daqui é o c de a esse aqui é o c de b isso aqui é a minha c eu poderia fazer o seguinte né f f de b menos f de a é igual a integral de a até b de f' de c de t c ponto de t dt é a mesma integral de linha só que aqui em vez de estar fazendo o produto escalar do gradiente pelo vetor velocidade eu estou multiplicando essa função por esse cara daqui e o resultado vai ser um número complexo um ponto do plano menos outro ponto do plano é bom legal bom isso significa que valem todas as coisas quer dizer se eu tiver uma curva fechada por exemplo quer dizer se eu fizer se eu tiver uma curva fechada integral sobre uma curva posso chamar isso aqui de integral sobre c vou fazer assim de f de z d z quer dizer que eu posso pensar esse c de t pensar como um z de t quer dizer isso aqui seria o z o z e esse daqui é o z ponto d t que é igual ao d z então vamos usar essa notação f de z d z para isso tá legal quer dizer a curva c é um número complexo z que está variando aqui então bom se eu fizer integral sobre uma curva fechada de f' de z d z isso vai ser sempre zero claro e e e e e e e então o princípio posso fazer isso assim agora tem que uma coisa interessante é o seguinte z elevado a n é sempre é derivada de z elevado a n mais 1 sobre n mais 1 é mas na verdade se o n for negativo também As mesmas fórmulas de derivação valem, se eu fizer a derivada, se eu pegar 1 sobre z elevado a k e derivar, isso aqui vai dar 1 sobre z elevado a k mais 1, e o sinal menos k, é a mesma coisa, z elevado a menos k' igual a menos k, z elevado a menos k menos 1. Bom, maneiras de demonstrar isso, valem as regras da cadeia, vale, a regras de derivada do produto vale, se eu voltar, posso colocar uma pequena função inversa, mas não vou, vamos assim, uma maneira simples seria dizer, bom, z elevado a k sobre z elevado a k igual a 1, você deriva aqui como um produto, acreditando que essa é derivada, qualquer coisa assim, coisa assim, mas você pode derivar isso aqui. Aí eu poderia ter a seguinte ideia, pessoal, imagina que eu tenho aqui a minha f definida aqui assim, no ômega, f de z igual a somatório de a n de z elevado a n igual a zero em quinto, deixa eu zero aqui, aí pego uma curva assim, uma curva fechada aqui assim, digamos que eu fizesse a integral sobre essa curva fechada de f de v de z, vou aqui roubando francamente, digamos que eu possa fazer essa integral termo a termo, então isso aqui seria somatório de z igual a zero em quinto de a n integral sobre c de z elevado a n de z, tá bom? Aqui são z elevado a n, n natural, então essa função aqui é derivada de alguém, estou integrando sobre uma curva fechada, todas as integrais dão zero. bem, exceto, peraí, tem uma aqui que, peraí, será que dá zero? É, talvez não, então, sei que dá zero. Tem uma exceção aqui, né, tem uma função aqui que não é derivada de ninguém, que é 1 sobre z, porque 1 sobre z é como a 1 sobre x que é derivada do logaritmo, então essa aqui, não sei. 1 sobre z2 é derivada, se eu fizer 1 sobre z mais h menos 1 sobre z dividido por h, isso aqui vai dar z menos z, mais h sobre z mais h, corta, 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 isso aqui tem, corta aqui, né, isso aqui, vamos dizer, fica menos 1 sobre z, z mais h, isso aqui tende para menos 1 sobre z ao quadrado. E assim, estou no tesouro. Mas, quer dizer, eu posso derivar 1 sobre z e obter menos 1 sobre z, mas não tem nada que eu derivo e obter 1 sobre z. E, pelo menos, pelo menos, até agora, não tem nada que eu derivo e não tem nada que eu derivo e não tem nada que eu derivo. Então, agora ainda, ao invés de fazer só essa integral aqui, imagina que eu faço o seguinte, que eu faço f de z sobre z. Aí, eu vou ter o seguinte, né, vou fazer assim, vou fazer aqui, f de z sobre z, isso aqui vai ser a zero sobre z mais somatório de n igual a zero infinito de an mais 1, z elevado a n. E aí, isso aqui tem integral zero. Então, se eu fizer a integral sobre z de f de z sobre z, de z, isso aqui vai ser igual a integral sobre z de, vou botar o a zero aqui fora, 1 sobre z, de z. Se eu fizer, se eu fizer, estou gostando agora disso. Olha só, se eu fazer. Pessoal, se eu dividir por z elevado a k, mas não é que eu faço assim, f de z, dividido por z, vou dividir por z elevado a k mais 1. Então, isso aqui vai dar o seguinte, vai dar A0 sobre Z elevado a K mais 1, mais A1 sobre Z elevado a K mais 1, então, A K, mais etc, mais AK, aí o AK vai dar Z elevado a AK sobre Z, mais AK mais 1, mais AK mais 2, Z, etc. Até aqui, todo mundo é derivado de alguém, e daqui para frente, todo mundo também, só sobra esse. Então, claro, tudo suponho que eu possa integrar a termo a termo, a integral sobre Z de F de Z sobre Z elevado a K mais 1, DZ, isso aqui, na minha versão antivista, é AK integral sobre C de 1 sobre Z, DZ. Eu preciso muito saber essa integral aqui, porque se eu souber essa integral, eu sei todos esses ataques. Agora, o que é 1 sobre Z? Vamos ver o que é 1 sobre Z. 1 sobre Z é igual, pensando Z, igual a X mais Y, S é igual a X menos Y, sobre X2 mais Y2. Se o Z é o Z de T, se o Z é o Z de T, essa integral aqui, eu vou pensar aqui, 1 sobre Z, VZ. Isso aqui é igual a, o Z é igual a X de T, mais Y de T. Então, 1 sobre Z de Z vai ser X menos Y sobre X2 mais Y2, vezes X ponto mais Y ponto. Eu estou escrevendo o ponto do plano como X mais YI. Então, a derivada dele é X ponto mais Y ponto I. E o que eu tenho aqui, em vez de ser um produto escalar, é um produto de números complexos. Isso aqui, então, deve ter uma parte real e uma parte imaginária. A parte real vai ser X, X ponto mais Y ponto sobre X2 mais Y2. E a parte imaginária é E, menos Y, X ponto mais Y ponto sobre X2 mais Y2. O que eu tenho aqui? Eu olho para isso aqui, de um... E essas escadas? Isso aqui, ó, é essencialmente a derivada desse, dividido por ele, né? Isso aqui, é... Faltou um 2 aqui, isso aqui é um meio do, isso aqui é a derivada d dt de um meio do logaritmo de x2 de t mais, não só 2 de t, ou, se ficar tão bem eu posso colocar logo aqui, é a derivada do logaritmo da raiz quadrada de x2 de t, ou seja, isso aqui é como se eu estivesse integrando o gradiente fazendo a integral de linha, do modelo, eu peguei essa função, calculei x de t e y de t, derivei em relação a t e estou integrando em uma curva fechada que vai dar zero. Isso aqui, significa que se eu fizer a integral sobre c de x, x ponto mais y, x ponto sobre x2 mais y, x ponto de t, isso é zero. E esse aqui é o meu campo predileto que mede a variação de âmbulos. Então, se a minha curva, por exemplo, eu tiver aqui assim, daqui o zero, minha curva deu uma voltinha só no sentido positivo, então a integral sobre c de, poderia não ser, menos y, x ponto mais x, y ponto sobre x2 mais y2, então o i aqui fora, dt, é igual a 2pi, o número de voltas de centro, em torno da origem. Então isso aqui é igual a 2pi, o número de voltas de centro, em torno da origem, vezes a k. Então eu posso escolher uma curva que dá uma volta só, e a curva assim eu posso escolher. Então eu posso escolher um circulozinho bonitinho, que eu posso calcular aqui assim, que assim não seja 1, e aí o ak é 1 sobre 2pi, desse igual a seguinte. Isso aqui é a fórmula de Cauchy para calcular esses caras. Eu, é, não sei se, um dia, se eu tiver ainda tempo, e me cair nas mãos, cair nas mãos, as obras de um coxinho, e eu tiver a sorte de abrir a página certa, pode ser que eu desculpa se foi assim que ele pensou. Provavelmente não. E nós vamos ter que refazer isso, porque eu fiz essa coisa toda, supondo que a função é dada por uma série de potências e que eu posso fazer integral termo a termo. O poder fazer integral termo a termo é de menos. Mas o mais emocionante é o seguinte, é que a gente pode provar não apenas dessa forma. A gente pode provar o seguinte, imagina que tem aqui a região ômega, e que a minha função f tem derivada primeira no sentido complexo nessa região aqui. Então, ela tem todas as derivadas de todas as ordens, e na vizinhança de cada ponto, se eu pegar um ponto aqui, x0, ela pode ser escrita de uma série de potências, vou chamar aqui de z0, se eu botar o z0 mais h, então h, tal que z0 mais h está dentro de uma bolinha que cabe dentro de um ômega, aqui dentro dessa bolinha, eu posso escrever como série de potências, e os coeficientes são dados de uma fórmula simples. Eu posso até escolher esse circulinho aqui, de maneira que ele caia por dentro, no caso das funções de variável real, você pode ter uma função que tem derivada, tem derivada primeira, mas não tem derivada segunda. no caso dos complexos não, se a função tiver derivada, e mais, né, no caso das funções de variável real, a função pode ser de classe c infinito, mas isso não garante que a série de potências dela, a série de Taylor dela, em cada ponto, vai reproduzir a função. Um exemplo que a gente tem aqui ali, é elevado a menos 1, substituído, uma coisa assim, que é uma função que, quando você chega aqui no zero, ela faz assim, ela vale zero aqui, ela tem todas as derivadas iguais a zero, mas ela não é igual a zero em nenhuma vizinhança de zero. Então, nos complexos, isso não acontece. A função que vem até derivada primeira numa região é ser infinita, é analítica, porque a analítica é ter dado uma série de potências. Então, isso é algo que é um pouco além, que a gente vai começar a trabalhar. Talvez vocês já vão começar a organizar um pouco mais as coisas. Então, olha só, o que a gente, vamos dizer, o que é importante? A gente sabe. Bom, sabemos. Bom, primeiro, talvez, é que o teste de ônibus em C é que o teste de ônibus em C é derivado no sentido complexo. Diz-se, então, que é o colomórfo. Eu não sei se o termo colomórfo se aplica para ser derivado num ponto. O teste de ônibus... O índice a zero equivale com... a FC diferencial. diferenciável em Z0 e ter como derivado de alfa a transformação a multiplicação de complexo de uma maneira mais chula, isso significa que a matriz jacobiana doном F1 x1 f2 x dmx de rom F1, de rom Y, de rom F2, de rom Y, é igual a A, B, menos B, A. Então, isso é uma coisa que a gente sabe. Eu vou dizer assim, a gente sabe também, a gente pode derivar polinômios, mas, a segunda coisa, então, isso é uma coisa que a gente, que é importante, que a gente tem que saber disso aqui. A segunda coisa que a gente sabe é a seguinte, vou fazer, parte 2, é definição, se F de ômega e C, e C de, A, B e ômega são suficientemente boas. Por exemplo, F contínuo e C, C1. Aqui, isso aqui é suficiente, mas não é necessário. Por exemplo, a C poderia ser um equipado, mas não foi assim, a gente definir integral integral sobre C de F de Z, de Z, igual a integral de A, B, de F, vamos botar Z aqui, Z, F de Z de T, Z ponto de T, de T, DT. Isso aqui, significando, temos como motivação, isso é integral de linha, é como se eu estivesse buscando uma primitiva de F. A integral, essa integral de linha, como aqui tem, isso aqui tem dois, vou ver, é uma coisa em R2, isso é uma coisa em R2, esse produto produz um caro em R2, se está se integrando, aqui está em R2, então, vamos explicitar mais isso aqui, isso aqui é integral de A até B, aqui a gente tem F1, F1 de X mais Y mais Y, F2 de X mais Y multiplicado por X ponto mais Y ponto F1 de DT, que é integral de A até B. Então, isso aqui vai dar, F1 de X mais Y, de X ponto menos F2 de X mais Y, que é integral de A até B. Então, isso aqui vai dar F1 de X mais Y multiplicado por X ponto menos F2 de X mais Y multiplicado por X, de t mais i, integral de a até b, de x mais y, y ponto, mais f2 de x mais y, x ponto, dt. Tem uma coisa muito importante aqui, é o seguinte, é que se a f, se a f é derivada em sentido complexo, olha aqui, esse daqui é a, aliás, não é o a, vamos olhar aqui, aqui, para esse negócio, a luz do teorema de Green, vamos olhar para essa, o que é isso daqui, isso aqui, a primeira seria integral, integral sobre c de f1 de x menos f2 de y, mais i vezes integral sobre c de f2 de x mais f1 de y. Traduzindo isso, é assim, né? Agora, se a gente olhar, se você olhar para essa fórmula aqui, essa fórmula aqui, olhar para a derivada de f1 de x menos f2 de y, isso aqui vai dar menos f2 de x mais f2 de y mais f2 de x mais f2 de x mais f2 de y, então isso aqui é menos D-Rom F1, D-Rom Y mais D-Rom F2, D-Rom X, D-X, D-Y, D-Rom F1, D-Rom Y mais D-Rom F2, D-Rom X, é menos B, mas B é zero. E essa daqui, essa daqui vai nos dar, vamos fazer aqui no cantinho, D-Rom F2, vamos botar assim, D-Rom F1, D-Rom X, D-X, D-Y, menos D-Rom F2, D-Rom Y, D-X, D-Y, a derivada disso aqui, D-Rom F1, D-Rom X, menos D-Rom F2, D-Rom Y, é zero. Então tem um fato milagroso, envolvendo aqui as equações de Cochirinho e essa integral de linha, que é, se a minha função tem derivada do sentido complexo, complexo, então, esses dois integrandos aqui, são formas diferenciais cuja derivada do exterior é zero. Se eu integrar sobre uma curva fechada, que seja uma autógrafa ou um ponto, a integral é zero. que é, aquele resultado primeiro, aquela primeira integral de F de Z, D-Z, foi meio chutado, não é isso? Então, acho que nós temos um terceiro, um terceiro fato, de verdade, não um terceiro fato, mas uma consequência desse negócio é, vamos dizer assim, consequência... Que isso faz jamais teoretico. ... najnão boche aqui. Precisado. Teorema... Se... F de homem, em C, é... derivada holomorfa, significa que ela é derivada aqui, e vou botar assim, C1 e C2 são em cadeias homólogas de ômega, significa que, vamos dizer, C1 menos C2 é bordo de alguém, ou seja, está aqui o meu ômega, meu ômega tem um buraco aqui, mas aqui, vamos dizer assim, aqui está C1, aqui está C2, e as duas andam assim, então C1 menos C2 é bordo desse negocinho aqui, e aí eu posso aplicar o Teorema de Green nesses dois pedaços aqui, e o meu Teorema de Green, o Teorema de Green que a gente demonstrou, ele exige o que? Que o meu, o meu integrando, seja, vamos dizer, a minha forma, seja integrável, vamos dizer, seja contínua, varie continuamente, porque essa função, se ela é derivada no sentido completo, se ela é contínua, e que a derivada exterior seja integrável, se ela é zero, ela é integrável, então passa por que o Teorema, então posso concluir, então, integral sobre C1 menos C2 de F de Z de Z é zero. Então, se as duas forem cadeias fechadas, eu até posso dizer assim, bom, que essa é muito grave, cadeia fechada é igual a outra. Então, na verdade, a gente sabe isso, a gente define isso, aí a gente sabe o Teorema de Green Green que é esse Teorema. E talvez uma terceira coisa que a gente sabe, que cabe aqui assim, né, 3 integral de 1 sobre Z de Z é igual a 1 de volta de C com zero vezes 2 pi. Na verdade, a gente sabe o quê? A gente sabe que essa 1 sobre Z de Z tem uma parte real, que é um gradiente, que então integrado sobre qualquer curva fechada vai dar zero, e tem uma parte imaginária, que é a forma de variação de ângulo. Então, a gente sabe isso e com isso a gente se vira. É, eu vou bater mais, não sei se essa definição aqui é meio rápida. Eu vou economizar uma pergunta futura, não meu. Espeito da melhor essa coisa. . 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 Bom, aí tem a coisa, vamos dizer, eventualmente a gente pode começar a pensar o F de Z sobre Z, o que ele vai nos dar. Porque, na verdade, é um pensar assim, está aqui o meu nome, na verdade aqui, se eu quiser integral sobre C de 1 sobre Z menos A, Z menos Z, zero, Z, e Z, isso vai dar o número de volta de C em torno de Z zero vezes 2pi. Essencialmente a mesma ponta. Então, ele tem um ômega aqui, imagina que você tem aqui um Z zero. Então, eu tenho aqui um Z zero. Agora, se eu fizer o F de Z sobre Z menos Z zero, se a F, vamos dizer, supondo aqui que a F de um ômega em C é monomórfica. Então, ela tem derivada aqui. Então, isso aqui também, isso é o quociente de duas cores em outra mórfica, só não tem derivada em Z zero. Quer dizer, quer dizer, que se eu pegar uma curva qualquer aqui, assim... Deixa eu tirar os exemplos aqui... Posso botar um circulinho aqui, assim... Ele pode até pensar em termos de homotópica. Faz uma curva que seja homotópica a um ponto aqui. É esse ponto. Dá menos do... Ela é homotópica ao ponto Z zero. Então, eu posso botar um circulinho, ela vai ser homotópica. Um circulinho aqui... Vamos imaginar que ela é... Ela dá uma volta só. Vou botar aí um circulinho só. Um circulinho aqui. Um circulinho aqui. Um circulinho aqui. Um circulinho aqui. Então, se eu fizer... Vamos chamar esse circulo aqui de C... Epsilon. Então, a integral sobre C... Isto aqui vai ser igual à integral sobre C... Epsilon... Diante do Z... Curto do Z menos D zero, D zero, D zero. Tem uma coisa que é o seguinte. É que se a F é derivada aqui de Z zero, eu posso dizer que F de Z zero... é igual a F de Z zero... mais F'e Z zero... de Z menos D zero... mais Epsilon... de Z menos D zero... Isto aqui é uma função Epsilon... e isto aqui é o número de Z menos D zero. Isto aqui é o número de Z menos D zero... Isto aqui é o número de Z menos D zero. esses caras dividem. Quer dizer, aqui, a integral sobre C é de f de z sobre z menos z zero e z, eu posso separar em três pedaços aqui. Eu vou fazer a integral sobre C é de f de z zero sobre z menos z zero dz mais a integral sobre C é de f de z zero dz mais a integral sobre C é de f de z menos z zero dz. Eu substituí f de z por isso, dividi, fiquei com essa estrela aqui. Eu já estou aqui com a mão numa taça e não sei qual é, mas, olha só. Isso aqui é uma constante. Isso é derivada de alguém. Então, a integral sobre uma aqui, vou fechar, essa aqui é zero, essa integral. Isso aqui não tem... Porque o problema de integrar sobre C é de f é a singularidade aqui. Depois que eu fiz essa conta, só tem nessa aqui. Essa integral aqui é zero. Claramente. Essa integral aqui, olha só, ela é, vamos dizer, se eu olhar para a norma desse negócio aqui, eu estou integrando uma coisa pequena sobre essa curvinha aqui. Então, isso aqui seria seria aqui, integral de zero a dois pi de éx. De z menos z zero vai ser e tem dois éx aqui, vou chamar de cr. Vou chamar de cr. Vou botar um rzinho. rzinho, 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 e esse aqui é x. Então, eu teria z menos z zero aqui nessa curva, essa curva aqui, cr, é z zero mais r é elevado a dois pi p. Aliás, como eu vou botar de zero a dois pi e botar r elevado a i t. Segura isso aqui. Então, isso aqui é r e elevado a i t e a derivada, derivada desse caso aqui é r e e elevado a i t d t. Então, esse caso aqui é pequenininho, tem de a zero ando r tende a zero. Esse daqui tem o tamanho do r. Se tem tamanho 1, se tem tamanho 1. O tamanho desse negócio aqui é r vezes esse daqui. Então, isso daqui é dois pi r vezes o tamanho do epson, é a estimativa do tamanho dessa integral. Bom, quando o R tende a zero, isso vai... E precisava tanto para ir a zero. Está indo a zero o integrando e o domínio de integração. Então, isso daqui tende a zero quando o R tende a zero. O problema é que isso aqui não muda. Por quê? Porque essa integral aqui é igual a essa. E c está parado. Isso aqui é igual a integral sobre c de F de z sobre z de zero de z. Peguei essa c aqui, parada. Isso, ó. Se eu botar um círculo mínimo aqui, essa integral é igual a essa. Esse Rzinho pode mudar. Mas isso está parado. Então, essa integral aqui não muda, portanto, essa integral aqui não muda. Ela não depende de F. Só que, bom, esse cara está tendendo a zero. Esse aqui também, o que vai acontecer com ele? Olha só. Isso aqui é igual a F de z de zero integral sobre cR de 1 sobre z menos z zero dz. Que é isso daqui, ó. Então, isso aqui é igual a 2pi vezes o número de voltas de cR em torno de z zero. Só que esse número aqui é igual ao número de voltas de c em torno de z zero. Então, isso aqui também não muda. porque esse daqui vai para zero. Então, na verdade, essa integral aqui é igual a essa. Essa integral é um número que está parado é igual a esse número aqui que está parado mais um outro que tende a zero. Então, esse aqui já é zero. E vale isso aqui. Então, a moral da história essa integral é igual a isso aqui. Então, significa que isso aqui é 2pi vezes quer dizer, essa parte é igual a isso. 2pi vezes o número de voltas de c em torno de zero vezes f de zero. Achei a fórmula da rede de zero. É porque tem toda uma poupa, assim, o curso de baralho complexo aqui, mas é um exercício o teorema de Grimm. Então, nós temos, vamos dizer, pode anunciar um segundo teorema, não é? Deixa eu ver aqui como é que a gente... a gente pode anunciar isso aqui. Vou apagar essas contas, tá bom? A gente tem todas as boas no estado de Guam, que é referência mais tradicional em termos de baralho complexo ao nível do álcool. que geralmente é o primeiro livro da bibliografia de qualquer livro que se fale com o nosso que começa com a H. A bibliografia de um livro que se fala de alguma coisa de baralho complexo e a primeira é o do álcool. Bom, vou apagar essa conta aqui. A gente provou, afinal de contas, o quê? Ômega a B a e C é o que? Digamos agora que C de abril ômega menos Z0 como se fosse que você pode deformar em Z0 assim então por isso que ele demonstrou tem umas consequências agora vou só passar o crêner uma maneira de pensar nisso aqui é o seguinte é que você tem aqui 1 sobre 0 você pode escrever 1 deixa eu colocar melhor tem aqui o ômega tem aqui o Z0 tem aqui o círculo um círculo aqui assim e aqui um Z nesse círculo aqui é o círculo Z0 com certo raio R qualquer um j círculo de C a gente pode ter em vez de usar o Z0 usar o Z porque essa curva aqui dá uma volta em torno do Z0 mas dá uma volta em torno do Z também então eu poderia fazer o seguinte chamar os pontos daqui de Z Z1 uma das conquistas da teoria das funções variadas complexas é o Z1 que faz esse nome da letra que vai ser para o nosso círculo que vai ser para o nosso círculo que vai ser para o nosso círculo então F de Z é igual a 1 sobre 2Pi integral sobre C de F de Z sobre Z menos Z de Z o Z o Z está trabalhando aqui o Z0 está aqui só olhando a paisagem é só que você pode pegar e introduzir o Z0 aqui da seguinte maneira é o Zeta menos Z a gente pode fazer Zeta menos Z então Zeta menos Z então igual a 1 sobre Zeta menos Zeta menos Z Zeta menos Z O que é isso? 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 do z. Aqui eu tenho uns números, vamos ver, esse número todo eu posso chamar de an, z menos z zero elevado a n. Se der certo, eu estou concluindo, estou prometido mesmo, quer dizer, se a minha função é aoramorfa, eu tiro isso aqui, faço esse macete e concluo que ela é dada por uma série de potências. Nessa, vamos dizer, aqui dentro, qualquer z aqui dentro está valendo isso. Ou seja, se eu pegar um z zero aqui, pegar um circulinho assim que caiba todo aqui dentro, qualquer z, quer dizer, precisa que a borda do círculo caiba aqui dentro, pode encostar. Está valendo isso. E como eu sei, vamos ver, vocês sabem o que eu disse, gostei mais ou menos, que se ela é dada por uma série de potências, ela tem todas as derivadas. Então, a menos de discutir talvez um pouco os detalhes técnicos, a gente está concluindo exatamente isso, uma função de variável complexa definida em um certo aberto. Se ela tiver derivada primeiro nos pontos dessa aberta, ela é dada por uma série de potências, menos qualquer região que caiba, qualquer bolinha que caiba dentro do aberto. Aliás, uma coisa que eu não comentei, um exemplo interessante, se eu pegar a função 1 sobre 1 mais x2, ela é dada, essa função é ser infinito, na reta inteira. E ela é 1 menos x2 mais x4 menos x6, mas isso aqui só converge para moda de x menor que 1. E a razão agora está clara. Tem aqui menos i, i. Quando você olha para essa função no plano complexo, ela está definida em um aberto para o plano complexo menos esses dois caras. Quando você pega a origem, a bolinha, a maior bolinha que você pode colocar aqui, vem assim. Então, por isso que você não pode, se essa função convergisse em x igual a 2, ela teria que se expandir para cá. Mas aí, significaria que essa função chegaria aqui com um limite definido, que esse motivo não existe. Então, nesse caso, o problema, você enxergar onde está o problema, ele está fora de R, está em C. . . . . . quase fizemos o primeiro curso da Real Context e uma aula e seguimos por todos.